O Cicobi Credialto é a sua cooperativa. Crédito, produtos e serviços na medida certa pra você, com taxa justa. Venha para o Cicobi Credialto e seja você também o dono da cooperativa que mais cresce em Piuí e na região. Cicobi Credialto, 30 anos, você confia, nós crescemos juntos. Nós estamos aqui na Praça de Alimentação do Parque de Exposições Tonico Gabriel, onde vai acontecer, nesses 5, 6 e 7, o primeiro Motofest Piuí 2022. Nós vamos falar agora com o Secretário Municipal de Turismo e Cultura, Tiago Santos, sobre este evento. Estamos aqui com os motoclubes da cidade, tem vários motoclubes que estão começando a chegar, os expositores já chegaram ali um pouco e estamos tudo preparados para esse mega evento que vai acontecer hoje. A abertura hoje às 18 horas, entrada gratuita, estacionamento gratuito aqui no Parque de Exposições Tonico Gabriel, o nosso Motofest Piuí 2022. Serão três dias de eventos com muita atração, uma grade musical muito grande, bacana, com o melhor do rock, o rock internacional aí, para abrilhantar esse evento aí. Hoje nós temos três shows aqui na abertura, nós temos a abertura oficial às 18 horas, com a apresentação da cantora piuiense Daiana Araújo, e junto com ela vai ter sorteio de brindes aqui, coordenado pelos motoclubes. 20 horas nós temos o show da banda Cabal Tribal, e às 10 e meia o show da banda Sete Galo. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 12 horas, com o início do evento, 2 horas da tarde nós teremos o show do Vinícius Fonseca, 4 horas da tarde, banda Cabal Tribal, 6 horas da tarde, César Batmárcia, São Daiana Araújo e Chicão iRock, 8 horas da noite, banda Sete Galo, e 10 e meia da noite, banda Gordini, para fechar a noite de sábado. E no domingo, a partir das 10 horas da manhã, nós temos exposição de carros antigos aqui, temos 2 horas da tarde, manobras radicais com a equipe de Welling, de Passos, e às 16 horas, nós temos o show com a banda de rock MJM, banda Piuiense, para encerrar o evento. Então são 3 dias, sexta, sábado e domingo, estrutura está muito bacana, vocês podem acompanhar aí, uma grande área coberta aqui, porque nós temos evento durante o dia e a noite, então as pessoas podem vir para o evento, que eles vão ser muito bem recebidos, essa área coberta aqui, para eles ficarem aqui na sombra, curtir o show, e grandes nomes do rock internacional, que vão estar apresentando nesse palco aqui. Então a gente preparou aí a Prefeitura Municipal de Piuí, administração 2021-2024, Secretaria de Cultura e Turismo, junto com os motoclubes, junto aqui com a parceria do Coiotes Exonerados, o Arnaldo Netinho, que está coordenando aqui o evento com a gente, e todos os motoclubes que vão participar, e o clube do Fusca também, do Carros Antigo, nós preparamos um evento muito bacana, vale a pena, e vou reforçar o que eu falei, entrada gratuita, estacionamento gratuito, um evento de qualidade para a nossa população. Certo, Tiago, você disse que os expositores já estão aí, também terá venda de bebidas, comidas, como que vai ser? Praça de Alimentação completa, comida, bebida, shopping, tem uma área aqui na Praça de Alimentação com mesas e cadeiras, pra que as pessoas que queiram ficar sentado, curtir o evento, sentado ali na sombra, tomando uma cervejinha, um chopizinho, comendo um churrasquinho, tudo organizado, da melhor forma possível pra atender bem a nossa população de Piuí e os nossos turistas que vão estar passando por aqui, os motociclistas que vêm de fora, nós temos um CAT móvel, centro de atendimento ao turista, que está montado aqui dentro do evento, pra atender também todos os turistas, então a gente montou tudo assim, com muito carinho, tanto pra nossa população, quanto pros motociclistas e turistas, que vão estar em Piuí nesse final de semana de evento. E eu estou aqui com o Arnaldo, do Motoclube, Coyotes Exonerados, é isso? Isso. E Arnaldo, já teve aqui vários encontros de motociclistas, agora o Motofest Piuí 2022, este é o primeiro? Sim, a gente está reabrindo de novo esses encontros, teve umas quatro edições, aí depois parou, agora está começando de novo, estamos aí tentando levantar o evento. Esse agora já está assim, bem organizado, e a gente pretende fazer vários outros. E também os turistas, os motociclistas que vêm de outras cidades, de vários outros motoclubes. Sim, a gente até conversou com os hotéis, quem quiser vir ficar de hotel, está aí preparado. Agora, para aquele motociclista que está vindo, para ficar no camping, camping coberto, com chuveiro quente, e um excelente café da manhã, e vamos estar o motoclube nosso recepcionando eles na portaria. Então estão todos convidados para este evento, que vai acontecer 5, 6 e 7 de agosto. Esperamos todos vocês aqui para o primeiro Motofest Piuí 2022. Tchau, 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 tchau.